Sexta-feira, 27 de março, foi aqui no auditório do Conselho Regional de Medicina Cremero para toda a imprensa em Porto Velho, capital de Rondônia, que especialistas na área da saúde mostraram com preocupação o que está por vir com a propagação do novo coronavírus, a Covid-19. De acordo com o presidente do Cremero, Spencer Vaisiunas, eles acompanham junto com os governantes a situação do estado de Rondônia. Mas ele alerta que é preciso tomar medidas emergentes. Precisaremos, pelo menos nesse primeiro momento, de mais de 124 leitos de UTI para essa população. Aqui em Porto Velho, e no estado todo, temos 90. Ou seja, é preciso que os nossos governadores, o nosso governador e o nosso prefeito, providencie o mais rápido possível esses leitos, leitos de ordenação de internação hospitalar, que vimos que isso não está acontecendo, está isolando o hospital, mas uma nova estrutura para conter essa epidemia de internação hospitalar não está acontecendo. O Conselho Regional de Medicina do estado de Rondônia, Cremero, apresentou uma preocupação em relação ao aumento significativo da curva de contaminação da Covid-19. Tem a graça das estimativas pesquistas, dá para a gente também fazer uma estimativa de internação com a Covid-19 até o início de maio de 2020. Então, com os casos que a gente tem previstos a 25, 50, 500, etc, nós podemos prever, em função das estimativas de internação, 8 internações até 1 de abril, 75 até 8 de abril, 750 até 15 de abril, 7, 75, 75, 75 mil no dia 2 de maio, em internações. Considerando que o tempo médio de internação do paciente, moderado, leve e moderado, faria de 8 a 10 dias, dá para a gente mais ou menos antecipar o que vem por aí. Os especialistas fizeram uma análise e apresentaram uma estimativa do que está por vir no estado de acordo com o que vem acontecendo no cenário internacional. Como no Brasil não há dados suficientes, o levantamento foi feito com base nas informações das comunidades médicas internacionais. E para eles, pelo cenário que se apresenta, a situação pode ficar mais crítica, devido ao descumprimento de ordens que pedem que a comunidade não se aglomere e que evite o contato social. Quando se fala em amortizar a curva, que é trazer a curva para baixo, a gente consegue previsir, imaginar, que o comportamento da infecção, da transmissão e do desenvolvimento da doença viral na nossa comunidade, ele possa se dar à medida que haja capacidade do sistema de saúde em atender, sobretudo, os casos graves, os casos que requerem internação de unidade terapia intensiva em ambiente de enfermaria. Hoje, o que nós temos de medidas não farmacológicas, de medidas de controle para evitar que haja um pico rápido e exponencial da curva viral, basicamente são as medidas de restrição à circulação de isolamento social. Por isso, é fundamental, por isso é importante reforçar a população brasileira, em especial para a população de Honória, a importância que fica em casa, a importância do isolamento social.